Bacana Tour, oferecimento Governo do Pará, um pacto pelo Pará, Governo do Pará e você juntos. Bampará, 50 anos ao seu lado. Atenção, senhores passageiros do programa Bacana Tour. Apertem os cintos. Em alguns instantes vamos decolar. O nosso destino? Inglaterra. Chegamos! Agora nós vamos fazer um pequeno tour pelas ruas inglesas para conhecermos um pouco mais sobre este país que a cada ano recebe milhares de turistas vindos de todos os cantos do mundo. A Inglaterra é uma das nações constituintes do Reino Unido. Sua capital é Londres. Tem uma área de mar de 130 quilômetros quadrados e uma população que ultrapassa a casa dos 49 milhões de habitantes. O país se tornou um Estado unificado em 927 d.C. e desde a época do descobrimento teve um significativo impacto cultural e jurídico em todo o mundo. O idioma inglês, a igreja anglicana e o sistema parlamentar tem sido amplamente adotado por outras diversas nações. Foi na Inglaterra, no século XVIII, onde aconteceu a Revolução Industrial, transformando o lugar no primeiro país industrializado. O marco da modernização. A Inglaterra não tem nenhum governo ou corpo de representantes parlamentares independentes do Reino Unido. O país é uma monarquia parlamentar que possui plena autoridade de criar leis e providenciar obras públicas. O chefe de Estado tem uma função meramente representativa, diplomático, por isso não possui qualquer gênero de poder executivo. A moeda utilizada é a Libra Esterlina, ou PAUD, considerada uma das moedas mais fortes do mundo. Com o sétimo maior PIB da região, ou seja, produto interno bruto, a Inglaterra arrecada por ano cerca de 2 trilhões de dólares em tributos e só perde para os Estados Unidos, Alemanha, Japão e China. I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Transcrição e Legendas Pedro Negri Londres tem 7 milhões de habitantes, é a maior das capitais europeia e também, com certeza, a mais cosmopolita das cidades aqui da Europa. A gente encontra de tudo em Londres. Agora, é por isso que a cidade é tão especial. Agora, vamos passear pelas ruas e conhecer um pouco mais sobre a capital da Inglaterra, a cidade de Londres. Londres possui mais de 7 milhões de habitantes que cobre uma área de 166 quilômetros quadrados e fica no sudeste da Inglaterra. Localiza-se ao longo do rio Tamiza, no centro das redes rodoviária e ferroviária. Londres tem uma gama de povos, culturas e religiões. Mais de 300 idiomas são falados em seu território. Sem dúvida, é uma cidade cosmopolita. Música Londres é uma cidade global e um dos maiores centros financeiros do mundo. Para você ter uma dimensão da estratégica logística que tem Londres, o centro da cidade abriga sédios de mais da metade das 100 maiores companhias do Reino Unido e mais de 100 das 500 maiores da Europa. A cidade possui forte influência na política, finanças, educação, entretenimento, mídia, moda, arte e cultura em geral, o que contribui para sua posição em geral. É um importante destino turístico para visitantes nacionais e estrangeiros. Música Londres sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1908 a 1948 e será a sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Entre 1665 e 1666, Londres sofreu a grande epidemia da peste bubônica, que matou cerca de 70 mil pessoas. Ainda em 1666, aconteceu um grande incêndio que destruiu grande parte da cidade. A reconstrução durou cerca de 10 anos e redificou muitas igrejas destruídas. Entre elas, está a Catedral de São Paulo, onde hoje descansam os heróis da nação britânica. Bom, por hoje, vamos ficar por aqui. Mas na semana que vem, tem mais passeio por Londres e você não pode perder. Música Bacana Tour, oferecimento Governo do Pará. Um pacto pelo Pará. Governo do Pará e você, juntos. BAMPARÁ, 50 anos ao seu lado. Música